Olá, meus seguidores do meu canal. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pé de pitanga. Eu vou fazer um vídeo aqui colhendo as pitangas porque eu vou fazer geleia. Aí eu tô colhendo as pitangas hoje. Amanhã eu vou colher mais algumas que forem madurando pra poder aumentar. E vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Hoje é só colhendo as pitanguinhas. Tem várias aqui. Ao mesmo tempo que a gente trabalha e que a gente colhe, a gente come algumas, né? Porque ninguém é de ferro. Aí a gente tem que comer mesmo porque a bichinha é saborosa. Então espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu comentário, deixem seu curtido, deixem seu gostei. Se não tiver pitanga em casa, você pode fazer de jabuticaba, você pode fazer de goiaba, pode fazer de jambu, pode fazer até de chuchu, gente. Tem geleia de chuchu, tem geleia de cebola, tem vários tipos de geleia. Tem geleia de pimenta. Então é só você colocar a mão na massa e fazer de acordo com o teu gosto. Você pode ir no mercado comprar morango, comprar abacaxi, comprar maçã e fazer uma geleia mais natural do que essas que a gente compra por aí, né? Que já vem cheio de conservantes, muito açúcar, muito sódio. E aí fica muito melhor você mesmo fazer a sua geleia. Aqui eu tenho alguns pezinhos de pitanga. Já colhi algumas, estou colhendo outras. E eu espero que vocês gostem do vídeo. E se inscrevam aí no canal. Pode deixar seu comentário, sua crítica, sua pergunta, seu questionamento. Eu vou colocar a receita também da geleia que eu faço embaixo aí nos comentários. E também embaixo do vídeo vou colocar a receita. É só olhar lá, clicar e fazer em casa. Vai ter a receita. Tá bom? Então, tchauzinho. Até uma próxima. E bora comer coisa natural, gente. É muito bom pra saúde. Tchau. 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 Tá bom Peguei Peguei Peguei